Posso dar play aqui? É comida coreana em Seul, tá bom? Ok, no Seul. Não, não, no Seul, no Seul. Caralho, faz tempo que a gente não vê uma comidinha de rua, hein, velho? Caralho, olha só, mano, o Matheus uma vez falou pra mim que isso aí parecia a barata do mar. E aí agora eu só consigo enxergar assim, mas ainda acho extremamente comestível. Tem um problema nisso? Talvez. Que parece muito gostoso. É que assim, originalmente eles são. Não, não são baratas. E a mesma, eles seguem a mesma linhagem. Eles comem tudo, Heitor. Sim, mas é que eles têm muita carne, a barata não tem carne. A barata tem só, tipo... É o ex-esqueleto e só. Cosma, é. Aí isso aí, não, isso aí. Por que a gente tá falando de barata vendo comida, pelo amor de Deus? Porque você tava falando da... Eu ia falar da linguiça. Barata do mar. Você tava falando da lagosta. Aquilo ali é franguinho ou é peixe? Eu acho que é frango, velho. Eu acho que é frango. É a Ásia, eles fritam frango a dar com pau, velho. Cara, marisco é uma coisa que eu não consigo comer mais. Eu amo, mano. Nossa, eu comi uma vez. Eu amo tudo que tem, velho. Mas você não é marisco, é grande demais, velho. Caralho, velho. Que que é isso? Marisco tem a minha altura, velho. Calma lá também, velho. Não, é marisco. Marisco é um pouco maior. Cala a boca. Caralho, olha isso aí, porra. Enorme, mano. Isso é lula, né? Nossa, o que é isso, velho? Parece salsicha com... Tofu. Arroz e alga. É uma salsicha enrolada naquilo e frita, velho? Não, não é salsicha, mas parece. Que bagulho, acho que é bacon. Caninha, caninha. Ah, é caninha, é. Olha ali, ele enrolando e fritando, ó. É verdade, é verdade. Mano, se não tá frito, não é na Coreia, não é incrível. É impressionante, né, cara? Eles fritam tudo, mano. Como é que pode eles não terem tanto problema cardíaco? Eu não quero fritar sorvete, Heitor. Mano, os caras fritam macarrão, velho. Essa porra aí tá frita. Não, mas macarrão frita gostoso, pô. Sim, mas, porra, você frita tudo, velho. Não, na real, mano, que se você fritar a maioria das coisas, vão ficar gostosas, pô. A gordura deixa tudo mais saboroso, isso aqui te mata, né? Ó, esses dias eu passei na feirinha da cidade, tá ligado? Que acontece de noite. Aí tava vendendo... Tava vendendo temaki frito. Caralho, é, japonês tem um infarto. Muito conto. Eu falei, pô, vou experimentar. Tava mais barato que temaki normal. É porque é de ontem, tá ligado? Eles fritaram pra dar um jeito nele. Ah, mas ficou bom, hein? Comerinha fácil, velho, graças a Deus aí, velho. Ah, eu lembro dessa mina aí. A gente já viu esse trecho aí, velho. Eu lembro dela fazendo isso aí. Só que ela não tava preparando isso, ela tava preparando outra coisa. Não lembro de nada, mano. Você tá fazendo live nesse exato momento, tá? Seu nome é Churrasqueira. Não fala isso porque eu me confundo muito, tá? Uma vez eu fui no banco e quase que eu menti, velho. Meu nome é Churras, também conhecido como Carrasco. Meu nome é Churras, também conhecido como Carrasco. O cara deixou o nome separado, velho. O cara faz o bagulho na lâmpadazinha, mano. Olha lá. Fala nesses encontros assim, mano. Esse final de semana aqui no bairro onde eu moro, teve uma festa junina no bairro mesmo, né? Tipo, o próprio estado vem aqui e faz aqui, tipo, uma confraternização, aí os bairros todos se juntam e tal. Mas, tipo, não tem nada... É tipo assim, é só o comércio mesmo, saca? Só que aí enche a galera, faz barraquinha e vende tudo, né? Mano, tem uma coisa que eu amo de festa junina, que pra mim é a melhor festa que tem eterna no Brasil, velho. Sou apaixonado por canjica, velho. Eu amo canjica, velho. Canjica é... Ah, meus coroas adoram. Tem até receita caseira aqui em casa. Não, o bagulho é gostoso demais, velho. Aí eu fui lá todo seco, mano. Falei assim, caralho, vou encher o cu de canjica, mano. Você é o canjica-man, velho. Mano, a fila era tão grande, velho. Tinha uma fila tão grande que eu desisti, velho. É tipo, uma hora pra pegar um tequinho de canjica, velho. Aí não dava. Parecia a prisão, velho. Aquelas pessoas do que imaginam, tipo, coisas diferentes na comida que pega. Ô, Heitor, aqui onde eu moro, então, você ia chorar, mano. Porque o problema é a fila e o problema é o preço também, mano. Ah, não. É caro. Era caro, mano. Era tipo um bagulho pequenininho, assim. Era uns 15 conto, velho. Mas eu queria, velho. Era mó gostoso. Tá barato. Tá barato? Como assim, velho? Tá barato. Mano, Campinas tá muito caro, velho. As coisas, tá muito caro, muito caro. Ah, não, mas pô, não é possível que seja mais caro. Mano, eu tô falando de um potinho pequenininho, velho. Eu tô falando de um... Devia ter ali, mano, uma... Sei lá, velho, umas 80 gramas de canjica, velho. Eu tenho uma amiga que há um tempo eu já não tenho contato. E ela imaginava que enquanto comia canjica, ela tava comendo dente. Dente? É. What the fuck, mano? Ela via, tipo, os bagulho branco, tipo, flutuando no... Caralho, mas canjica é redondo e macio, velho. Dente é quadrado e duro. A irmã da mulher, quando ela tava grávida, ela sentia um desejo de comer areia e tijolo, mano. Tijolo, mano. Quê? Sim, ela queria morder um pouco de tijolo, velho. Mano, deixa eu pular esse aqui, velho, porque eu acho que esse aqui a gente já viu, mano. Eu lembro exatamente dessas coisas, velho. Aí, mudou, tá? Peraí, dois minutos. Eu achei que eu tivesse motado aí, hein? Você quer... Best Street in Vietnam. Diga latino. O que é aquilo ali, velho? Ovo de codorna? É ovo de codorna. É o outro lado da cor? É o outro lado, eu tenho certeza que a gente já viu, mano. Meu amigo, tem um ponto aqui, ó. Dente é bom, ué. Nunca vi uma fada do dente reclamar. É verdade. Eu nunca vi ninguém tirar da boca também, né, velho? Graças a Deus aí. Se tá na boca, deve ser gostoso. O que é isso? É um omelete, mano? É... Parece um... Parece um falafio. Taco. É, nisso de um taco, tá ligado? Parece aquela massa de bolinho chinês, sabe o que é? Não, não é falafio, não. Pô, 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 pô. Linguinha aí, ó. As comidas de rua do Vietnã é sempre... Mano, é sempre nessa pegada, né? Os caras com uns bagulhos meio industrial, tá ligado? Esse lado do planeta, eles comem pouca carne, né? Então é normal que tenha sempre essas aparências, tá ligado? Mas é uma massa bem fininha. Mas isso é um rapidez, é a porra de um rapidez. Eu mando o pé da mulher toda hora ali, eu tô achando nojento. Qual o problema? Um pezinho de nada, do ladinho da sua comida. Você nunca preparou uma comida do ladinho do pé, velho? Ô, Heitor, sabe a coisa que eu mais detesto na parte do ser humano? Pé. É o pé. É porque pelo andar da carruagem eu já tinha a resposta, mano. É, obrigado. Você fez um suspense meio desnecessário. Mas por que você acha pé nojento? É mó de boa, velho. Eu acho feio. Nossa, tá doido, velho. Quer pé aqui do pé? É verdade. Obrigado. Isso que eles estão fazendo, Heitor, no Brasil, tira muito charme de panqueta. É verdade, mano. Qualquer coisa que você faz isso aqui é virar panqueca na hora, tá ligado? Agora já mudou, já. Aí tem carne nesse aí, eu acho, né? É um bolinho só. Ah, não, ali na frente. Pior que o meu amigo tem razão, né? Tem um vídeo de vocês falando de pé. Eu lembrei de pé de moleque. Um vídeo que o cara faz o pé de moleque no chão, tá ligado? Desses assim de rua, no Brasil, você fala? Não no Brasil, acho que na Índia. Pera aí, mas pé de moleque não é brasileiro. Eu achei que era. É, é brasileiro, mas... Não gasta com o pé aqui do pé. É verdade, mano. Mas também não tem pra quem ele gastar, gente. A Emília é 2D. Aham. Você tem que ver o que a Emília é todo torto, tá ligado? Mano, você tem que se controlar, cara. Você tem que se controlar de ficar comprando coisinha de otaku, velho. Não é de otaku. Aí precisa pagar a Nintendo Online, ele não paga. Era coisa de reserva. É o estilo de vida. Carrasco, o Carrasco, você tem que fazer que nem eu, cara. Bebê? Não. Vixe, a cara da Gaí? O que é isso que ele tá botando isopor? Tofu. É um pão, velho? Não, isso não é tofu, velho. Tofu não tem essa aparência. Ele botou pão dentro do salgado. O que era aquilo? Era um pão. Não era um pão, cara, tá louco? Não, bagulho gelatinoso. Era, mó gelatinoso, velho. Isso é coco, né? Será que é ma... Não, eu acho que pode ser arroz, mano. Massa de arroz. Isso pode ser arroz, mano. Falando em maconha, meu vizinho da frente tá fumando demais, velho. Sério mesmo, velho. Não aguento mais. Por que eu fui alugar um apartamento lá numa faculdade, velho? Ele é o próprio maconha-man, velho. Não aguento mais, não. Nossa, eu tomo muito de graça, né? Achei que a parte que você mais odiava era o cabelo. Até arrancou o seu. Essa veio free. Mas por que, Churras? Por que você odeia pé, mano? É de boa, mano. Já falei, eu acho coisa feia. Feio, não. O pé humano, o ser humano é bonito, pô. Oi, oi, Churras. Mas vou colocar você num grupo no Facebook com um colega meu criou. Mano, olha o papo que a gente tá, velho. Bota não, velho. Eu acho que é. Sal, pimenta e, tipo, eu achei que era coco, mas agora não é, tá? É arroz, sal, pimenta? Pior que essa rua que ele tá aí não é uma rua feia, mano. Rua da hora, velho. Ali na esquerda, pelo menos, a gente... Pô, tá bonitão. Aí veio um negócio na câmera. Um pouco na câmera, né? É, olha os caras mudando o grau aí, ó. Como é que manda o grau no Vietnã? É logo no Padre Ciclo, velho, olha lá dele. É, grau de charrete, velho. Por que o arroz tá saindo azul? Mano, não é arroz isso aí, velho. É outra parada. É arroz. Essa é outra coisa. Essa não é arroz, não. Mano, acho que isso aí não é, velho. É, deve ser... É como se fosse uma massa de cuscuz ou alguma coisa. É, tipo, é uma parada, tipo, com muito fiapo, velho. Não sei se faz milho nisso aí, sei lá. Da hora que a lojinha dele é uma bis. É, parece coco mesmo, velho. É verdade, é uma motinha, né? Tipo assim, até eu podia achar que era coco, mas ele tá tacando pimenta, velho. A não ser que isso seja, tipo, semente de chia, sei lá. Ou granulado de chocolate. É, pode ser. Pode ser que essa parada seja doça. Ê, minha massa. Vai não. Parei com o saco. Não vai voar nada. Deve ter caído no pote estranho lá de produto não identificado. É, mano, tá vendo ali a bateria ali dele? A bateria do banco, entendeu? É pra fazer tudo isso aí funcionar, né, mano? Isso não é pão de alho aí. Isso não é pão de alho, isso é... Mano, tem um bagulho brasileiro que tem essa aparência, velho. É tipo uma cocadinha, mano. Como é que é o nome lá, velho? É um bagulho feito de coco e milho, mano. Principalmente esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo aqui tem muita aparência, velho. Não é pamonha, velho. Também não é quindim, velho. Queijadinha, queijadinha. É isso mesmo, queijadinha, velho. Só que a queijadinha vem com uma massinha dura embaixo no Brasil, tu não é? Não, mas agora que ele cortou, é muito diferente. Mas a aparência está lembrando, tipo um coquinho queimado, tu não é? Sabe a aparência que você está me passando, Edu? Pão de alho. Então, a minha primeira impressão, eu achei que era pão de alho também, mas não é. Isso é doce, certeza. Ela está atacando um esperma de baleia em cima aí e já era, tu não é? Pode ser arroz doce, né? É, pode ser algo feito de arroz e ela botou leite com açúcar, né? Uma parada assim. Nossa, mas é uma bebida. Não, não é uma bebida, velho. É o Tomás Perdi. É para viagem, é para viagem. Se ela colocar o canudinho aí, é bebida. Não, é uma colherzinha. Ah, vai, ó! É, mano, fácil. Eu comia fácil esse aí. Esse aí parece God, mano. Até a folha de bananeira aí parece top. Eu tenho muito medo de comer assim em lugar aleatório. A gente que faz isso, né? Eu também. Eles têm uma comida que eles envolvem, tipo, numa folha e você come com folha e tudo. Ah, lá tem bastante disso. Olha o pãozão francês aí. Você vê que o pão francês na França se chama de pão brasileiro, mano? É ironia demais. Por isso que esse mundo não vai para frente. Não, é verdade. Eu vi na internet, né? Na internet é verdade. Esse daí... Esse aí é um pãozão com carne top, mano. Olha lá. Um sanduba completo. Esse aí é o verdadeiro samba aí, mano. Mas por causa do pesadelo na cozinha lá do Jacão, eu não consigo mais comer assim na rua direto. Mano, eu acho que, mano, se eu do nada assim, tivesse um shake maravilhoso vendo minha live aí e me doasse 700 milhões de euros aí, aí eu viajaria o mundo só fazendo isso aí. Eu experimentaria as paradas, tá vendo? Mas eu não consigo comprar o daqui da frente de casa, sabe? Meu amigo, eu fui para Dubai, em Dubai, né, com o namoradão. Comeram num restaurante lá chique de Dubai, tá todo mundo lá de cama, velho. É, então, eles falam que tem mó, tipo, eles têm um problema com água lá, né? Essa é a treta que vai ter da Copa do Mundo lá, velho. Porque parece que, tipo, a água mineral lá, tipo, só pode beber água mineral e a água que sai da torneira, ela tem, tipo, muito problema. Só que aí, às vezes, na rua, você, tipo, vê um cara vendendo suco, por exemplo, e o suco, ele é mais barato que a água mineral, porque os caras fazem com a água na torneira. E aí eles fervem a água, mas às vezes não fervem direito. É, eles não sentem nada, tá ligado? Só que, mano, a galera toma e morre, tá ligado? Ó, nojento isso aí. No anterior ali, eu te vi nervoso aí. É, o... Ela falou que quando ela chegou lá, os caras do aeroporto, né, orientaram... O pessoal do aeroporto orientou... Eles a... Comprar um negócio pra purificar a água, velho. Ah, pode crer, velho. É, porque você tem muitas pessoas. Um pozinho, né? Isso aqui. Tchau, tchau, tchau.